Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar sobre uma novidade da Serasa que muita gente pedia há muito tempo. Inclusive, aqui no meu canal, o Diagnóstico Financeiro. É isso mesmo, Diagnóstico Financeiro e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje. Nós somos o maior canal de cartões e bancos do país e eu convido você a se inscrever nesse canal, dar um joinha para a gente aí, um likezinho para a gente poder continuar crescendo cada vez mais e poder trazer esses benefícios de vídeos para vocês de graça, aqui totalmente gratuito, para vocês continuarem aqui com a gente no nosso canal do YouTube, tá bom? Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens imersões de passagens aéreas todos os dias passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno você também tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui vem para o nosso grupo. Há oito anos no canal Cartões de Crédito Alta Renda estamos sempre buscando trazer as melhores informações para você cuidar de suas finanças. E hoje vamos falar sobre uma ferramenta revolucionária da Serasa que pretende ajudar você a aumentar suas chances para obter crédito no mercado. Trata-se do diagnóstico financeiro. Estamos divulgando em primeira mão para você esse novo serviço da Serasa. O que é esse serviço? E por que ele interessa tanto para quem está preocupado em manter sua vida financeira saudável? Eu vou te explicar. Verdadeira mão na roda para quem está em busca de crédito e quer melhorar sua saúde financeira. O diagnóstico financeiro oferece um relatório completo com dicas muito práticas de como aumentar as chances de conseguir crédito. Como funciona? A partir de uma análise personalizada dos últimos 12 meses. A ferramenta identifica os principais fatores que impactam negativamente a sua pontuação de crédito. Entenda como as dívidas e as pendências financeiras estão afetando sua pontuação de crédito. Qual a dívida que você deve considerar prioritária para ser quitada? Como a quitação dessa dívida considerada prioritária melhorará sua saúde financeira e sua pontuação de crédito? O diagnóstico financeiro vai mostrar tudo isso de forma bem clara e bem detalhada. Especialistas da Serasa analisam o seu caso e elaboram recomendações específicas para melhorar sua saúde financeira. Tudo isso de forma personalizada e de fácil compreensão. E sabe quanto você vai pagar por todo esse serviço? Apenas R$ 9,99. R$ 9,99 é o valor que você vai pagar. É isso mesmo. Por R$ 9,99 você terá acesso a uma análise personalizada e receberá recomendações de especialistas para aumentar suas chances de conquistar crédito. E tem mais. Logo após a compra, a Serasa envia para o seu e-mail um conteúdo exclusivo de educação financeira. No vídeo, o especialista da Serasa explicará de forma didática e detalhada de como funciona essa pontuação. Quais os diferentes critérios que definem sua nota? E qual o peso de cada um? Pessoal, essa ferramenta acabou de ser lançada. Por isso que nós estamos adiantando aqui o assunto. Em primeira mão, para você. Diagnóstico deve estar disponível para todas as pessoas que possuem dívidas negativadas até o início de agosto, tá bom? Se você tem dívidas e não está entendendo a sua pontuação, aproveite essa oportunidade. É importante lembrar que, por enquanto, o diagnóstico financeiro está disponível apenas no site da Serasa. Ou seja, ainda não está disponível no aplicativo, tá? Vou mostrar para vocês como fazer. Acesse o site da Serasa. Vai até a página de Finanças e clique em Ver detalhes. Clique em Comprar. Revise todas as informações. Clique em Concluir a compra. Copie o código do PIX. Faça o pagamento pelo aplicativo do seu banco ou na própria carteira digital Serasa. Atenção! O PIX para pagamento tem um tempo limitado para ser concluído. É fundamental fazer o pagamento em até 30 minutos, pois após esse período, o código pode expirar e o pagamento não será contabilizado. Se isso acontecer, retorne ao menu inicial e faça o processo novamente. Essa é uma oportunidade incrível para você que quer melhorar a sua saúde financeira e aumentar suas chances de conseguir crédito. Lembre-se de conferir seu e-mail após a compra para receber todo o material exclusivo produzido por especialistas da Serasa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não deixem de acompanhar nas nossas redes sociais, TikTok e Instagram, no nosso site www.altarendablog.com.br e aqui, logicamente, no nosso canal do YouTube. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então! Goiânia, um grande abraço para a cidade lindona de Goiânia, um abraço para todos vocês. O pessoal aí de Sergipe, um grande abraço para todos vocês também. E o pessoal de Curitiba, no Paraná, um grande abraço para vocês também. A galera de Londrina, no Paraná também, um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus! 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 Obrigado.